E o vencedor é... Nuno Lopes, honora! Nuno Lopes, honora! Boa noite! Calhou-me esta difícil tarefa de discursar a Sefira Rita Blanco. Prometo não ser tão brilhante. Quero agradecer à Sociedade Portuguesa de Autores, ao Júri e à FTP. Quero, primeiro de tudo, parabenizar os meus colegas e agradecer-lhes pelo trabalho que fizeram este ano. Aliás, não só a eles, mas a todos aqueles que, apesar das dificuldades, tentam e alguns deles até conseguem fazer cinema em Portugal. Obrigado a todos. Aos do teatro também, aliás, eu sou um dos signatários do Itaú que foi lido aqui pela Inês e espero que o futuro seja melhor. Em relação a este prémio, eu não acredito em prémios individuais, muito menos no cinema, que é uma arte coletiva. Este prémio, quase todo ele é do Marco Martins, o meu melhor amigo e, provavelmente, um dos melhores companheiros que alguém pode ter. Obrigado, Marco, por existires na minha vida e no meu percurso. Tenho palmas, eu mereço. E faço-me as palavras deles em relação a toda a equipa técnica e artística deste filme, aos habitantes do bairro da Bela Vista e do bairro da Jamaica, que continuam a enfrentar a crise todos os dias. À comunidade de boxe, em especial, do Paulo Seco, que me ensinou a não ir ao tapete. E, por fim, a ínfima parte deste prémio, que me pertence a mim, eu gostava de a dedicar ao futuro. Quando se faz um filme como o São Jorge, reflete-se sobre o presente, neste caso, os tempos da Troika e da crise, para tentar não cometer os mesmos erros e com uma visão otimista do futuro. E eu gostava de dedicar este prémio, a minha parte dele, à minha sobrinha Inês, que tem 3 anos e ao meu afilhado, que tem quase 3 semanas. Zé, beijinhos.